No bairro residencial Portal do Sul, o mato invadiu calçadas, casas, paradas de ônibus, poste e ameaça até derrubar fios de alta tensão. Os esgotos também foram invadidos. A lama fica acumulada e os moradores são obrigados a fazer a limpeza no meio da rua. Tive que tirar isso aqui porque ninguém estava nem conseguindo passar o pé só aqui na rua. A calçada tinha de esgoto e água subindo na calçada mesmo a água. Segundo os moradores, casos de doenças com madengue são comuns no bairro. Esse mato acumula insetos, tem essa lama, questão da lama, que está aí agora no auge o mosquito da dengue, né? E aqui tem muita criança. Segundo os moradores, a limpeza pública praticamente não existe aqui no bairro. Além do foco de doenças, o mato também serve como esconderijo para assaltantes. Os bandidos vêm, se escondem, os comerciantes aqui, né? Tudo com medo e tal. A gente trabalha à noite, chega, não tem visibilidade nenhuma e é perigoso. Além da segurança, o mato também prejudicou o lazer dos moradores. O campo de futebol e o parque ambiental desapareceram. De longe, só é possível ver parte das traves e dos bancos. O residencial Portal do Sul existe há 12 anos. Cansados de limpar o local, os moradores esperam que a prefeitura resolva de vez o problema. Atrapalha muito, principalmente bem que na hora que eu estou limpando aqui, não incomoda na hora que eu vou limpar. Eu raduici. Na minha casa lá não tem, perto, joga um lixo. Não é fácil. Nós fomos até as autoridades para saber o que vai ser feito para resolver esse problema lá. Vinícius, vai, né? Olá, boa tarde a todos que assistem o Jornal do Piauí. Bom, nós já estamos aqui com o Renato Lopes, que é gerente de serviços urbanos da SDU Sul. Ele viu aí as reclamações dos moradores, principalmente em relação ao mato. E a gente vai saber dele o que pode ser feito e quando vai ser feito. Boa tarde, Renato. Boa tarde. Você viu as reclamações em relação ao mato, principalmente aqui no bairro. O que vocês vão fazer? É possível resolver esse problema? Sim. Estamos agora, né, próximo, aqui já fazendo trabalho de capina na Vila Dagmamasa, Vila Lucie e Vila São Francisco Sul. E até quinta-feira nós estamos nessa região, onde vamos ver o sol, né, Parque Sul. Todos esses bairros aqui vão ser contemplados ainda essa semana, o começo da limpeza. Para esse bairro, então, seria no começo dessa semana? Não, ainda essa semana, né, hoje é terça-feira, até quinta-feira a gente está querendo começar tudo os bairros aqui. Não só o Portal do Sul, mas vamos ver o sol, né, Nova Alegria, todos os conjuntos aqui. Até a Estrada da Alegria. Vão ser feitos todos. No final dessa semana e continuar a semana seguinte até finalizar. A gente tem que salientar que a gente pegou a situação de muito tempo, por exemplo, os bairros periféricos, praticamente há um ano sem limpeza. Se você for bem olhar aqui, aqui não foi feita limpeza recentemente, há muito tempo. Então, como a gente é responsável pela região sul, nós estamos fazendo toda essa limpeza e dentro do cronograma, coincidentemente, começa agora quinta-feira aqui essa região. E vamos fazer um calendário para cada, no máximo, três, quatro meses a gente estar de volta refazendo o trabalho.